Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Chancelaria russa diz que sanções ocidentais a Moscou são ilegítimas. Moscou, Reuters, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta terça-feira que as novas sanções ocidentais contra o país são ilegítimas, segundo a agência noticiosa TASS. Reportagem de Polina Devit. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.